Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal, e olha só, o Flávio Dino, ele foi chamado de comunista e obeso e tá pedindo retratação, né? Alguém que fez parte do Partido Comunista do Brasil foi chamado de comunista. E uma pessoa que é largamente visível como alguém que tem problemas aí quanto ao peso, né? É óbvio que ele tem problema de peso, né? Então, utilizou o termo técnico, o termo médico, pra designar o peso dele, e ele não gostou. Bom, desde já o te convido é se inscrever e ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma o conteúdo que aqui é apresentado, é algo relevante pra você. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E eu vou utilizar meu link pra cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, Flávio Dino exige retratação por ser chamado de comunista obeso, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, exigiu uma retratação pública depois de ser chamado de comunista obeso durante o programa Boa Tarde Brasil da Rádio Gaúcha Guaíba. Abre aspas. Soube que, em uma rádio do Rio Grande do Sul, dedicaram-se a comentários agressivos, preconceituosos e criminosos contra mim, escreveu Flávio Dino, na quarta dezoito. Espero retratação. De todo mundo, desculpa, de todo modo, adianto que não invejo a esqualidez de pessoas que precisam de código penal, código de ética e um espelho. A declaração foi resposta ao comentário do advogado Luiz Antônio Beck. O Dino, esse é uma hipocrisia total, inicio. Nada contra os obesos, mas ele é uma pessoa obesa. E comunista obeso é uma coisa, né? Poderiam comer três ou quatro famílias com aquilo que ele come. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu como pra caramba. E quando eu estava já em fase de obesidade, eu cheguei a comer três, quatro vezes mais o que minha esposa comia. Então, tecnicamente não está tão distante assim o comentário dele. É uma pena que a carapuça tenha servido e ele tenha se ofendido em relação a isso. Mas, de fato, ele está visivelmente obeso. De fato, ele é comunista. Se ele não fosse, ele não faria parte aí do Partido Comunista do Brasil, também conhecido como PCdoB, cuja sigla é PCdoB. E, de fato, uma pessoa que chegou do tamanho dele não chegou comendo pouca coisa, não. Bom, e no programa, o radialista Júlio Ribeiro falava sobre a possibilidade do irmão do ministro, Nicolau Dino, ser escolhido para a Procuradoria Geral da República. O comentário veio após um comentário jocoso do consultor Ari Alcântara. Desculpa, é que eu já li. Querida... Querida, cheguei. Você já assistiu a Família Dinossauro? Gente, isso daqui não é Iact. Ai, cara, que parece o mesmo Dino da Família Dinossauro, velho. A Marina Silva parece aquela... Parece aquela... A veinha, né? E ele parece o Dino. Nossa, e o nome também é Dino, né? O Dino... Bom, enfim. Não vou ficar explicando piada aqui. Ai, ai, gente, eu acho um absurdo isso daí, tá? Eu não vou me ofender porque alguém me chama de narigudo, porque, de fato, eu o sou. Eu não vou me ofender de alguém me chamar de tímido, de feioso, né? De... Pra você ter ideia, tem até alguns filtros aqui, ó. Vamos tirar aí o filtro de beleza aqui, ó. Ó, tem alguns filtros aqui no canal também, né? Tem alguns filtros aí que a gente usa pra ficar menos feio, né? Mas também, se a pessoa percebe a realidade aqui também, não tem problema, não. É assim que a vida, né? Ninguém é perfeito. Inclusive, algumas pessoas são feias pra caramba. E é assim que a vida é, né? Tem gente que é obesa e não quer mudar a sua situação ou não tem forças pra mudar. Não quer abrir mão de certas coisas, né? E esse discurso de, ah, só quem é obeso pode falar de obeso é a coisa mais ridícula do mundo. Ah, só quem é viado pode falar de viado. Ah, só quem é de tal etnia pode falar a respeito de tal etnia. Gente, somos seres humanos, né? E se você estuda a respeito do assunto, se você tem uma opinião, qual o problema em proferi-la, né? A pessoa se ofende se ela quiser. A pessoa se ofende se isso daí causou uma insegurança na vida dela. Mas aí não é culpa de quem fala, mas é de quem ouve.